É, você tava sonhando ir pro Games esse ano, né? Você pode até participar, mas não vai tirar selfie com nenhum atleta não. Fala pessoal, beleza? Então, hoje o papo de coach é mais de critério informativo. Tá? Com essa epidemia, né? Esse isolamento social, muito tem se perguntado de como vai ser o CrossFit Games esse ano. CrossFit Games 2020. Tá? Então, a CrossFit mês passado lançou um pronunciamento aqui na página deles, ó. Eu vou deixar aqui do lado. E que eles dizem o seguinte. Eu vou, enquanto eu vou deixar ele aqui, eu vou lendo pra vocês aqui no note, tá? É, dia 16 de abril, né? Eles fizeram esse pronunciamento que diz. Continuamos totalmente comprometidos com o planejamento de uma competição de cobertura ao vivo, né? De mídia ao vivo. Neste ponto, estamos nos concentrando em uma competição em aromas. É aquele rancho, né? Casa original dos jogos da CrossFit. Também estamos avaliando opções para uma competição virtual. Continuaremos a monitorar eventos globalmente e teremos mais detalhes para atletas e fãs nos próximos meses. Os jogos não serão um evento público devido às decisões abrigentes de proibir grandes festivais e eventos esportivos no futuro próximo. Estamos suspendendo a experiência do telespectador no local para este ano. Para os fãs que compraram ingressos, pacotes de acampamento, o Ticketmaster, que mantém esses pagamentos até depois de qualquer evento físico, emitirá reembolsos totais. O CrossFit emitirá reembolsos totais aos expositores. Então, o que eles estão falando aqui? Que provavelmente não vai ser um evento aberto, um evento presencial. Eles estão estudando de fazer virtual, apesar da preferência ser presencial. E que eles vão falar como que vai rolar daqui a uns meses. Por quê? E no mês passado também, o Donald Trump, o presidente lá dos Estados Unidos, ele falou sobre começar a liberar aos poucos o isolamento social. Ou seja, ele vai liberar uma galera, vai passar uma semana mais ou menos, uma semana e meia e vai ver. Se aumentou muito o número de casos, aí volta para o isolamento. Se não aumentou, ele vai liberando cada vez mais aos poucos. Já saiu uma notícia que isso vai acontecer no Brasil também, mas saiu agora essa semana. E essa notícia já tem um mês lá nos Estados Unidos. E outra medida, por exemplo, que a NBA adotou, é de tirar o público, os telespectadores. Então, só vai a parte técnica e os times, no caso, jogar os atletas. E durante toda hora no evento, vai parar para a higienização da bola, vai ter o teste que eles vão fazer no início. Aí vai deixar o campeonato rolar, vai ter tempo, vai ficar refazendo o teste, tá? Para saber se está proliferando ou não. Beleza? Então, essa foi uma medida que a NBA está pensando em adotar. E a CrossFit está estudando de fazer esse mesmo esquema da NBA. Porque, claro que, para a CrossFit, para o Games, isso precisa de uma logística bem maior. Porque no NBA tem a parte técnica, os jogadores e a staff do local, que são um número bem reduzido. Agora, pensa no Games. O Games já começa com 300 atletas nessa nova configuração. Fora a staff, os judges, o pessoal do evento em si, os voluntários, tá? E eu não sei também, né? Se os voluntários vão querer ir, correr o risco. Já não vai estar ganhando nada, vai pagar a passagem. Várias empresas também estão barrando viagens de um país para o outro. Então, eu duvido, não dou certeza, mas eu duvido que esse ano o Games seja presencial, tá? Eu acho que eles poderiam adotar um modo de fazer virtualmente meio parecido com o Open. Claro que não vai ter todo aquele glamour que o Games tem naturalmente. Mas, pensando em riscos, pensando na saúde global, eu acho que é o menos pior de se fazer, tá? Mesmo porque um evento físico fica meio inviável também pela questão de higienização, né? Pensa que a cada prova vão ter que higienizar centenas de barras, argolas, caixas. Então, vai demandar de mais pessoal ainda para conseguir concentrar essa higienização. Então, eu acho que seria um evento com muito mais pessoas envolvidas do que o Games geralmente é. E olha que já é um evento muito grande, tá? Mesmo tirando o público que está assistindo. Vamos aguardar. Ainda não tem uma notícia 100% certa de como vai ser o Games. Mas, assim que tiver, eu trago aqui para vocês. Beleza? Então, aqui na descrição do vídeo vai ter o link dessa página da CrossFit para você ter mais informações também, caso jure de dúvidas. E também vou deixar o link que eu falo sobre o CrossFit Games para você que não conhece esse maior evento de CrossFit do mundo. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir aqui para a gente saber que você gostou. compartilha com seus amigos CrossFitters para levar essa informação para frente. Se inscreve no canal aqui da Triple, assiste os outros vídeos. E até o próximo Papo de Coach. Bora! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?